Aleluia, igreja, vamos nos colocar de pé, vamos adorar ao Senhor, todos juntos, num só espírito, num só coração, numa só fé Aleluia, exaltando o Rei da Glória, Ele está aqui, Ele está presente para receber a adoração da igreja, aleluia Oh Deus tremendo Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia Aleluia, se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo Aleluia Se o mar me sumergir a Sua mão me traz a dona pra respirar Me faz andar Sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor Declare isso Declare pro Senhor Ele merece Ele é Deus Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo Se o mar me sumergir a Tua mão Me traz a dona pra respirar Me faz andar Me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono És o meu dono Minha paixão Minha canção Minha canção E o meu louvor Aleluia 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 Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Aleluia 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 Aleluia